oi gatinhas, ai eu de volta a doida que vocês adoram e vamos conversar um pouquinho, vocês sentiram minha falta? hein, eu senti a falta de vocês, sabiam? gente, eu tento, tento fazer alguma coisa pra vocês mas eu estou sem notebook, tá? e, mô, me dê um celular de presente, meu Samsung Gats 30, acho que é 30, né? só que, não tem como eu postar nada no blog, eu não consigo postar nada no blog fora que, a oi pelo celular é uma negação, de noite é o único horário que eu tenho disponível poder fazer alguma coisa e eu não consigo tem um vídeo da cachorra da minha mãe, não, para aí, deixa eu recapitular porque da cachorra da minha mãe vai sair meio, vai soar meio estranho mas tem um vídeo de repente da cachorrinha daqui de casa que é a mãe e o filhote que eu acabei de postar eles brigando lá e eu no meio que eu gravei pelo meu celular foi um teste foi um teste pra ver se dá pra gravar com ele e... gravei, ficou legal então eu vou tentar, é... tá gravando qualquer coisa com ele tá, tá mandando pra vocês pelo próprio celular mesmo é, algumas meninas estão falando que meus vídeos estão sem a vinheta eu já falei no outro vídeo, eu tô sem o computador meu computador não... eu tenho que formatar pra poder colocar o meu editor de vídeo pra tá editando os vídeos vídeo de maquiagem tá complicado porque vocês sabem que eu faço uma introdução pra depois vir mostrar a... a... como é que se faz a maquiagem passo a passo e isso eu preciso do meu editor de vídeo as meninas vão falar comigo que estão deixando um recado pra mim no face e eu não tô respondendo gente, vocês sabem como é teclar pelo celular é meio complicado e eu tento responder vocês mas... algumas mensagens não tão chegando no meu celular e eu já coloquei o número do meu whatsapp no... no face eu agora tô com o instagram então... ele tá... ele tá ficando... informatizada, né? né? tá... tá indo ele tá indo ó meu bichinho lá atrás cadê? ó meu bichinho meu filho meu pirate não, meu filho lá atrás sei lá né? e... ai, tem meninas que falaram que ai, você não grava mais pra gente você não traz mais nada novo pra gente gente, eu tô trabalhando que nem uma louca sabe que vocês vão vir pra casa duas vezes na semana eu tô vindo pra casa quinta terça e quinta e sábado o único dia que eu tenho pra ficar com o namorado é sábado de noite eu fico com ele sábado de noite e domingo de manhã domingo de manhã tem minha filha entendeu? então... ou eu deixo de ficar com... com minhas prioridades que é... meu namorado e meus filhos ou... venham gravar pra vocês eu vou... venham... postar uma coisa no banco porque tá muito escorrido eu tentei essa semana fazer alguma coisa pra vocês só que não deu por quê? porque eu já cheguei aqui já na quinta-feira na quinta-feira não, na quinta-feira eu nem vim pra casa na terça-feira eu cheguei aqui dez horas da noite cheguei morta cansada fui lavar o cabelo minha mãe subiu na maior paciência poder pranchar esse cabelo porque eu tinha uma reunião na quarta-feira e... complica, gente complica demais não tem um... tem como eu tento, tento... hoje, porque eu tô falando de feriado eu tô em casa aproveitei que eu tô sozinha e vim gravar vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu tô fazendo mas eu prometo que eu vou tentar gravar pra vocês terça e quinta-feira que é o dia que eu tô em casa ou então, no domingo eu faço três, quatro vídeos e solto na semana mas o blog tá difícil pra postar alguma coisa e eu tenho que sair pra trazer novidades pra você eu tenho que sair eu tô querendo fazer sorteio mas como é que sai? como é que sai? como é que sai? sábado de noite eu não tenho como comprar nada porque tá tudo fechado eu trabalho às seis horas da tarde tá tudo fechado domingo ou bem eu saio com minha filha ou bem eu saio pra fazer compras mas eu vou... vai ter o sorteio sim de comemoração do blog então vai ter o sorteio pra vocês, tá? é... pra quem perguntou eu fiquei meia doentinha sim né... fiquei um mês meia doente já tô tomando um remédio vocês sabem que eu tenho anemia e ela resolveu se... ela resolveu atacar né... então eu voltei a tomar meu pólo vitamínico porque eu fiquei ruim ruim mesmo o sistema imunológico decaiu legal e eu acabei ficando irritada ficando rouca e como é que grava se a pessoa dá uma voz na televisão ainda vim gravar com vocês ainda que foi o... o ENE que eu passei eu tava rouca ali eu tava me lembrando a voz né... é... também falar um pouquinho na minha passagem na minha passagem sobre o rio a mina queria fazer um encontrinho mas gente foi tão rápido a passagem no rio eu fiquei acho que mais ou menos sete dias no rio e não tive como marcar nenhum encontrinho com vocês porque uma eu não conhecia nada lá eu só tava saindo com minha chefe e com a mãe dela que eu fui pro Bola Preta fui pra Copacabana e tudo como é eu não tinha como eu chegar a marcar eu não podia marcar nenhum lugar que eu não sabia como chegar tá... então eu fiquei na... na Glória no bairro da Glória na Zona Sul eu não sabia andar por ali que era do apartamento a padaria que eu ia comprar um pão ao arco da Lapa porque ficava perto onde estava ficava perto do arco da Lapa mas eu só tava saindo com a minha padua é... se tudo der certo eu vou passar a copa no rio tá... então eu vou ficar o mês todo da copa eu vou pro rio do rio eu vou pra São Paulo fico três dias em São Paulo e volto novamente pro rio essa é a programação que ela me passou ainda tá estudando isso aí ainda tá... mas eu... tudo que indica eu vou passar quase um mês e meio passar junho e julho porque a copa termina em julho né... então eu vou passar a copa toda no rio né... ficamos de confirmar isso aí se for mesmo de eu ir pro rio pra passar a copa aí a gente faz um encontrinho com a Lili com as meninas que querem me conhecer tá... e não vá na onda de boato que eu parei de gravar que eu desisti de gravar que eu não aguentei a pressão porque é mentira a Lili tá de volta tentando fazer vídeo pra vocês aos poucos a gente vai se organizando tomando rumo eu já vi que meu curso vai começar no segundo semestre no começo desse ano que eu vou fazer o curso de massoterapia tá... é... eu até que eu achei que eu ia fazer o curso de nutricionista mas... é... minha chefe achou melhor eu fazer o de massoterapia porque ela acha que eu tenho um dom pra massoterapia né... então eu vou fazer um curso de massagem tá... e ele tá aqui na massagem e ele começa no segundo semestre mas meu curso vai ser no sábado o dia todo então... vai dar sim pra gente organizar eu vou pegar até pra mostrar a vocês a minha agendinha meu caderno que eu tô organizando minhas coisas tá... eu comecei a organizar meus horários tudo certinho pra trazer coisas boas pra vocês tentar encaixar vocês nessa minha nova vida nessa minha nova fase né... que tá sendo muito boa eu tô muito bem obrigada né... então é isso aí até o próximo vídeo um beijo um beijo e um chão da Lili que estava com saudade de vocês fio com Deus tchau tchau tchau